Quem vai conversar comigo é a secretária de ação social do município, a Ana Luísa Souza. Ana Luísa, entre os questionamentos, o primeiro é que alguns moradores e comerciantes, eles reclamam que demora para chegar auxílio psicológico, ajuda financeira para eles. Isso é verdade? O que está sendo feito? Olha, primeiramente a gente tem que responder o seguinte, essa questão do auxílio financeiro, isso já está sendo providenciado para quem reside. Essa questão de auxílio financeiro, as coisas sim, na prefeitura existe um processo, tem uma burocracia a ser seguida. As famílias vão receber a restituição de R$ 400 do aluguel, mas tem que ter o processo, elas têm que mudar primeiro, elas têm que ter um contrato de aluguel para depois a gente ressarcir esses R$ 400. Um dos receios de quem mora lá, quem tem o patrimônio, é perder esse patrimônio. Existe motivo para ter esse receio ou não? Então, gente, eu acho que a gente precisa ter um pouco mais de calma. Essas questões todas a gente veio a público só a semana passada. Então, assim, enquanto a gente não tiver um projeto de engenharia que nos diga realmente o real estado do mercado, é difícil a gente fazer qualquer tipo de garantia. A administração em algum momento está forçando a saída dos moradores e dos comerciantes? A gente, a questão não é forçar, a questão é a gente ter o bom senso. Já foi mostrado as fotos, foi mostrado a real situação, a gravidade da situação. Então, é responsabilidade do poder público, ele garantir a vida. E se a gente quer garantir a vida, nós temos que ter prazos. Agora, ninguém vai chegar lá e vai jogar alguém na rua, ou vai pegar material e vai jogar na rua. Não é assim, gente. Tudo é questão de negociar, tudo é questão do bom senso. Então, vamos lá.